Olha aí pessoal, nós estamos na Ladreira do Doite. Ladreira do Doite que se chama aqui, entre Conceição e Bonito de Santa Fe. Então como o carro caiu ali, aí aqui fechou, sabe? Aqui nem sobe carro que vem de Conceição e Bonito. Passa carro aqui, ó, vindo de Conceição. Fechou. Pode não puxar o carro aí, ó. Olha a lixinha aqui, ó. O carro caiu aí, ó. Tomara que ele consiga tirar, né, ó. Tomara que ele consiga tirar, viu? Porque aqui a pista não pode ficar interditada, né? A rosa dos carros parados lá, ó, que vende que Bonito, ó. Tomara que ele consiga. Olha, tem a ambulância, gente. Não consegue passar aqui, tá vendo? É o trânsito. Pode não, né? Tá interditada a pista. Deus ajude que consiga resolver isso logo, né? Olha como é que tá aí, ó. É a ambulância, minha gente. Não pode passar. Então a gente tá vindo de Conceição, né? Como todos os dias eu trabalho na cidade de Conceição. E nós estamos aqui nessa pista. Enquanto não resolver, não tirar ali, é difícil, né? Sozão, gente. Tomara que tire logo, porque não pode ficar interditado, né? Essa pista aqui é o percurso entre Conceição. Que bonito, de Santa Fé. Aqui é perto da cachoeirinha. Olha, tá aqui, gente. É moto. É muitos carros. Pessoal de moto também. Pessoal de moto também. Tá difícil aí pra passar hoje, hein? Tá muito difícil pra passar. E aí, mocinha? Tá difícil, viu, gente? Pra passar aqui hoje, viu? Sei não que horas não chegar em casa hoje não, viu? Pelo menos eu trouxe um pãozinho ali pra gente comer até a Contista aqui, ó, o ano parado. Ai! Cansei. Dá pra cansar. Essa hora pra fazer a caminhada na pista assim não dá certo não, viu? Dá certo não. Fazer caminhada assim não, gente. Olha o carro da limpeza aí, ó. Esse carro. Quer ver com os passageiros. Dá pra cansar. Até o pipa, gente, ó. É onde se colar. Cansei. O solzão brilha como nunca, ó. Pois é, gente. Tô gravando esse pequeno vídeo mostrando pra vocês aqui esse percurso. Isso aqui pertinho de Conceição. Cachoeirinha. Paraíba.